E ainda sobrou espaço lá atrás para o Pikachu fazer isso aí, 2 a 0 nacional. E ainda sobrou espaço. 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 E o Donizete. Outra vez tenta o Boa Esporte com o Alisson Pikachu. Teri Boa Esporte tem no Esporte TV o troca de passes com o Bruno Souza e a equipe do Esporte TV. O Alisson Pikachu toca lá na direita. Então piram. Aí o Alisson domina. Parte pra cima na marcação, leva lá pra dentro, o Marinho aperta, o Alisson entrega lá do outro lado. Música 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 Música